Bem-vindos a mais uma conversa de peso. Bem-vindos, nós hoje vamos falar com Márcia Maria da Silva e Andressa Guerreira, a Dessa Guerreiro, mas é uma guerreira, né, do trabalho que vocês fazem. E com o Brad, que está aqui no colo da Márcia, né, que é um dos motivos da nossa conversa aqui. Bem-vindas ao nosso programa, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigada. Para falar do trabalho que vocês fazem na cidade com o resgate de animais ou só cães? Animais, gatos e cães. E até cavalos, a gente já ajudou em resgate. É mesmo? Isso. Tá. Esse trabalho é voluntário, é uma ONG, como é que funciona isso? Nosso trabalho, ele iniciou voluntário, né. Eu iniciei voluntário, iniciei com o primeiro resgate, ele, que é o motivo... O Brad é o primeiro resgate? O meu primeiro resgate há nove anos atrás. Então, desde esse, isso para mim foi um divisor de águas, porque eu comecei a... Eu não enxergava, assim, os animais na rua da mesma forma. Desde o dia que eu resgatei ele, eu vi a gratidão e os serzinhos que eles são, são dependentes, são amáveis, precisam de nós. E quando eu comecei a perceber isso, eu não consegui mais não olhar na rua e ver um cachorro. Cada dia eu vejo mais cachorro. E a situação de Novo Hamburgo realmente é uma situação bem grave. Então, eu comecei sozinha a trabalhar com resgates, desverminar, castrar, tudo sozinha, sem apoio de ninguém. Comeu o dinheiro. E aí eu comecei a juntar pessoas, e pessoas que pensam como a gente, começaram a se juntar, porque Novo Hamburgo o Cimei está fora de controle, né? A gente começou a se juntar, e a partir desse momento as pessoas com a rede social, com o Facebook, Instagram, começaram a perceber que o nosso trabalho é um trabalho muito sério. E começaram a nos ajudar e a investir nesses resgates. Então, eu também investi nos resgates, comprei caixas de resgate, guias, focinheiras, coisa que a gente precisa. E fomos buscando parcerias com veterinários, com clínicas, para poder ter o nosso amparo, porque é caro resgatar um animal. Então, hoje, o nosso medo maior na hora do resgate é, onde colocar o animal depois? Era o que eu ia perguntar, você para onde leva? É. Nós estamos hoje, atualmente, pagando casa de passagem para quatro animais. Casa de passagem. São pessoas que hoje têm, como até ganho meio de vida, têm uma casa, constroem canis e cobram 200 reais por cada animal. E como a gente não caça o animal e larga na rua, isso não é uma coisa que a gente consiga fazer, né? Porque a gente pega o animal e se responsabiliza por ele. Sim. Então, eu vou com ele até, eu tenho cães há dois anos em Lomba Grande, num lar temporário, custam 200 por mês cada animal. Fora que tem animais que... Tá, e esses recursos vêm de onde? Vocês bancam? Vocês fazem reventos? Não, as pessoas nos doam, a gente vende rifas, vende, faz bazar, brechó. Brechó, é. São pessoas que nos acompanham, né? E acabam, acompanham o nosso trabalho e acabam também nos ajudando, né? Se sensibilizando, né? Porque são resgates, normalmente, assim, que o cão está passando por uma situação de risco, né? Então, a gente acaba tendo essa ajuda, que é o que nos ajuda muito, né? Que ajuda a manter. A manter, porque senão é impossível, né? Porque como a Márcia falou, é 200 reais de casa de passagem, é ração, é vermífico, é castração. Então, se tu vai mesmo colocar na ponta do lápis pra hoje tu resgatar um cão, né? Isso vai... Minimum mil reais por... Isso, fora se ele não estiver atropelado, como eu já tive casos com fratura de coluna, e eu gastei 2,500 com o animal e o animal morreu. Mesmo a gente tentando todos os recursos... Eu hoje tenho uma pessoa nos Estados Unidos, que mora em Miami, que é uma hamburguense, que é a Marlova Christman, que mensalmente ela me manda 100 dólares, uma média, assim, de doação, pra nos ajudar, porque ela vê o nosso trabalho aqui, ela vê o nosso sofrimento, e a gente faz isso por amor, é só amor, não existe nada mais além... Eu penso assim, ó, tem meses que eu não faço nada, não vou jantar fora, não compro uma roupa... A gente se priva muito das coisas, né? Eu me privo pra poder ajudar eles. Atender os animais. Exatamente, a Deus faz isso mesmo. Vamos aproveitar, deixa um telefone, um e-mail, um Facebook... Nós temos o Facebook, eu tenho um grupo, né? As pessoas entrando em contato, quem quiser colaborar com... Eu tenho um grupo, que é o Sem Raça Definida, e a Desa é, no caso, mais individual, né? Eu sou uma protetora independente, né? Eu conto sempre com a ajuda das minhas amigas, que também são protetoras. Então, eu faço um trabalho lá em Lomba Grande, que Lomba Grande é muito crítico à situação dos cães, porque lá é muito abandono, e eles largam muito, assim, ó, em beiras de estradas, em matos, Então, não tem como, tu, às vezes, tu tem que entrar dentro de um mato, assim, tu tem que entrar mato adentro pra poder resgatar um cachorro, né? Então, é muito complicado. Então, as meninas, as protetoras daqui, acabam me auxiliando, né? Então, é onde eu consigo fazer mais resgates, né? Eu, quem quiser entrar em contato, quiser até ir lá em Lomba Grande e ver, mês passado foi, eu resgatei 12 cães que estavam no mato, e o canil castrou, né? E tive que devolver, só que eu vou diariamente lá e tem pessoas cuidando também deles, né? Lá nesse local que eles estão, já consegui a adoção de alguns ali. Então, quem quiser ajudar, eu posso... O telefone, endereço? É 9690-4278. 9690-4278. Isso. E no Face, é Deza Guerreiro. Deza com Z? Com Z. Guerreiro. Guerreiro. Tá, no Facebook. Isso. Tá, e o meu é sem raça definida. Sem raça definida. Ou o meu particular, Márcia Maria da Silva. Eu trabalho junto com a Diana Mendel, que é da Rádio União. E a Josiane Maus, que também é uma protetora. Nós éramos um grupo até maior, mas é muito difícil, porque é muito estressante trabalhar com animais. E o meu telefone é 9988-0831. E é o WhatsApp também. E quem quiser nos ajudar, a gente precisa, desde a ração até... Às vezes as pessoas se privam de ajudar porque tem vergonha. Gente, 10 reais, 20 reais. Eu tenho campanhas, eu tenho contas bancárias, Banco do Brasil, Bradesco, somente para receber dinheiro para os animais. Para receber os animais. Vamos repetir o telefone. 9988-0831. 31. Então quem quiser... Márcia Maria da Silva. Márcia Maria da Silva. Quem quiser ajudar nesse trabalho magnífico que elas fazem, tem aí os telefones para colaborar. Eu ouvi no dia que eu te conheci, falaram isso numa feira de adoção. Fala pra gente como é que funciona isso. Até a gente fez uma feita de semana juntas, né? Eu apoio, eu gosto muito de apoiar a Adesa, porque é uma pessoa muito batalhadora. Nós fizemos, e a gente inclusive tem um grupo em Novo Hamburgo que foi criado, que é o Protetores Unidos Novo Hamburgo, justamente em função da dificuldade de conseguir apoio, né? A gente não tem apoio municipal nenhum. O município não nos apoia em nada, a não ser a Adesa tenha algum apoio do Canil, mas eu não participo nada com o Canil. Trabalho individual. Então a gente faz as feiras, e às vezes é exclusivamente filhotes, às vezes adultos e filhotes, né? Esse fim de semana seis animais foram adotados, né, Adesa? Todos com termos de adoção, adoção responsável, com castração garantida a baixo custo. Isso a gente tem parceria, né, em veterinário. Que beleza. Onde é que foi a feira? Foi colaboração do Bichos e Cia, da Bento Gonçalves, ali com o Charles. Ele sempre nos ajuda. E às vezes a gente faz também na rua, né, em qualquer local. Tem alguma programada para os próximos dias? O nosso programa está indo ao ar na quinta-feira? Eu não sei, tu vai fazer aquela em lomba? Sim, sim. A gente tem programada agora para dia 20. Dia 20. Para sábado que vem, ali na frente da Bichos e Cia. Ah, mais um dia 20 agora. Isso, das 9 às 14 horas. Aí a gente vai trazer, a gente chama, a gente chama feira de animais de lomba grande, né, dos animais de lomba grande, porque a gente traz, a gente traz os animais de lá. Quantos têm? Já tem ideia? Para essa feira eu acho que eu vou ter uns oito. Oito. Porque eu não consigo trazer todos, né? Filhotes ou adultos? A princípio a gente vai trazer todos os adultos, porque tem muitos adultos lá. Então, eu acredito que em torno de oito animais meus que estão lá em lomba grande ou em casa de passagem, né. Então, eu vou trazer para essa feira. Aí, alguns protetores também, né, vão trazer. A gente se junta, né. Toda hora a gente está dando a mão uma para a outra, porque é impossível viver sozinha nesse meio, né. Viver sozinha nesse meio. É muito difícil. Realmente, hoje a gente tem dívida em clínicas. A gente tem a parceria da veterinária doutora Mirella Kuntzler. Tem a Trata Pet, que nos apoia. Tem a Love Pet e tem a Pet Resort, que é da Ingrid, que também nos apoia. Então, lá a gente consegue a castração por um valor um pouco menor, para nos apoiar, né. Obviamente, para nós podermos castrar o animal, ele só é entregue castrado, vacinado e desverminado. Perfeito. A Bicho Zecia é na Bento com a Marcílio. É, na Bento com a Marcílio. Ah, tem uma farmácia num lado e ela fica no outro lado. Isso, exatamente. No sentido centro-bairro, né. Centro-bairro, a gente vai fazer lá. A Bicho Zecia, dia 20. Dia 20, das 9 às 14 horas. Tá, o nosso programa está indo ao ar hoje, que é uma quinta-feira. Então, é depois de amanhã, no sábado 20. Tá. Nossa Senhora. Exatamente. Eu ouvi tu contando uma história de um cão chamado Lobo, né, que já virou uma lenda na tua rua, né. Sim. Vamos contar essa história para o nosso telespectador? Sim. O Lobo é um cão da raça pastora alemão. Ele é muito querido por todos na nossa rua. E ele apareceu há uns três anos na nossa rua. Três ou quatro anos. Num dia chuvoso, assim, eu encontrei ele parado ali na rua. Eu falei assim, meu Deus, que cachorro lindo, ele deve ter fugido de algum lugar. E aí eu tenho uma câmera grande, me parei atrás do mar e fiquei fotografando. Fotografei e publiquei ele no Facebook. Gente, apareceu esse cachorro na minha rua. Ele deve ter dono. Normalmente a gente coloca assim. Porque ele é bem bonito, bem cuidado, um pastor bonito, assim, tem uma pose. E tá, postei no Facebook e aí o Maurício Paz me ligou e disse, Marcia, esse cachorro é do meu vizinho. Ele fugiu lá do canil ontem. E aí eu soube da história do Lobo, que ele veio lá de Santana, acho que Santana do Livramento, porque o dono dele havia morrido. E o filho trouxe o cão pra cá. Como o filho não tinha uma afinidade com ele, ele fugiu. Então ele encontrou ali, perto onde eu moro, é perto da pomusa, um habitat parecido com o de onde ele morava, que era um sítio. E o dono dele, como o doutor dele havia morrido, ele se perdeu totalmente as referências, né? Porque o cão, ele tem um referencial. E ele ali encontrou um habitat. E aí o pessoal da rua começou a simpatizar com ele, colocaram uma casinha grande na rua ali pra ele e todo mundo alimentava ele. Só que ele era muito arisco. Ninguém conseguia chegar perto. Acho que eu levei um ano pra conseguir fazer um carinho nele. E nisso ele começou a vir pra mim, alimentação todo dia. Hoje, nossa, é meu cachorro, eu brinco, a gente se abraça. Eu abraço ele todos os dias, ele vê meu carro, ele vem correndo pra ganhar a comidinha dele. E aí o pessoal, mais no final da rua, se preocupou com a segurança dele, porque ocorre muito, às vezes os cães de rua são maltratados, né? Eles não têm uma proteção. Eles têm uma casinha, mas estão expostos ali, né? Então a vizinha disse, eu tenho um terreno grande. A gente fez tipo uma oca, assim, numa cerca viva, onde ele poderia entrar e sair e ter a liberdade dele. E a gente desvermina ele, enfim, mas eu nunca consegui castrar, porque pegar ele é uma coisa muito difícil. Até hoje eu não consegui botar uma guia nele. Ele é amoroso e tudo, mas é arisco. Arrediu. Então ele virou uma lenda na nossa rua. Tanto que eu tenho um vizinho meu, o Marco, que diz, ah, o lobo é uma entidade. O dia que o lobo partir dessa vida, ou que ele desencarnar... Os vizinhos vão sentir falta. Nós vamos fazer uma estátua pra ele ali. Eu pensei em fazer um cerimonial, sério mesmo, de cremar e jogar cinzas dele ali, porque ele é assim... Ele é um espírito livre. Eu boto muita foto dele no Face e as pessoas, meu Deus, que cachorro lindo, eu quero adotar. Ah, eu digo o lobo, ele não vai se adaptar a uma casa. Ele não vai se adaptar. Ele vai fugir, ele fugiu e voltou pra ali. Porque ele queria um hábito. E ele é um espírito livre. Pra mim, ele é como um índio, assim, faz parte dali da rua. E ele se juntou com uma cachorrinha. E essa história nós vamos contar daqui a pouco, tá? Eu vou fazer um pequeno intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e vamos falar da namorada do lobo depois do intervalo. E aí 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 E aí